Música Comecei correndo na escola municipal aqui em Santos, né, nos campeonatos escolar. Depois comecei a correr provas de rua. Minha primeira ultramaratona foi os 100km de Uberaba. E aí eu aumentei mais um pouco o volume meu de treinamento e comecei a fazer as ultramaratonas em 1990. Ah, mas o importante foi a primeira vitória em Madri, em 1991, né, 100km de Madri, onde eu venci com 6 horas 35 minutos e 35 segundos. Eu cheguei na competição, acompanhei o português, o Luiz Américo Saraiva, até o quilômetro 70. E depois ele ficou e eu prossegui e consegui a vitória, né. Quando eu venci, eu fiquei muito emocionado, chorei bastante. Muito feliz pela conquista, né, e pelo meu resultado também. A bad water, eu fiquei 10 dias antes lá no deserto treinando, porque você sai pra treinar com 50 graus, 53 graus no ar, né. No asfalto passa de 100. Eu saí pra ir fazer um treino de 1 hora e 52 minutos. Foram 28km que eu fui no deserto. E eu não levei a garrafa de água. Aí eu fui indo pra ver até onde que ia meu organismo, né, mas eu tava bem controlado. Bati 1 hora pra ir, aí na volta acelerei mais ainda o passo. Aí começou a ressecar a garganta, passava os carros, eu acenava assim, pedindo água e o pessoal me cumprimentava. Aí com 1 hora e 26 minutos parou um carro com uma família, me deu a água e eu cheguei no hotel onde eu tava treinando. Mas foi onde que eu senti que eu suportaria o calor, né. A cada 8 minutos era hidratado, molhado. Então, como é a experiência que eu tenho em ultramaratona, eu consegui vencer a competição com 22 horas, 51 minutos e 29 segundos. Batendo o recorde do Scott, que era de 24 horas e 36 minutos, do americano Scott. E fiquei feliz por ter vencido a Buddy Walter porque é uma prova, assim, extrema, né. Ela é muito conhecida mundialmente pela extremidade da dificuldade da competição. A corrida pra qualquer um, pra qualquer pessoa, né, seja amador ou atleta profissional, é uma paixão, né. Porque no começo é uma coisa assim chata, insuportável, cansativa, né. Então a pessoa corre, nossa, que negócio chato. Depois ele começa a ficar viciado na corrida, né. Aí começa a se tornar uma paixão. Aí apaixonou, aí não larga mais. Aí começa a ficar viciado, né.